Chegou a hora de falar deles, o time que pulou da Série C para a Série A. Vamos falar do Fluminense, meus amigos, o time que é mágico e que usa teletransporte. Arthur, vocês vão jogar contra o Internacional da Libertadores em busca do título inédito. E vamos falar, esse ano está para coisas diferentes, coisas místicas acontecerem. O São Paulo voltou a ganhar e ganhou o título inédito. O Botafogo parece que vai ganhar depois de um milhão de anos sem ganhar nada também. E pode ser que o Fluminense perca a virgindade da América. E o Flamengo só no cheiro esse ano. E o Flamengo, não, isso aí era normal, até um pouco tempo atrás isso aí era... Esse é o Flamengo que a gente está acostumado também, né? Isso aí era normal, isso aí era normal até pouco tempo atrás. Artuzera, como você está? Qual a sua expectativa para essa partida aí? O Fluminense vai jogar e você vai ficar louco da cabeça. Cara, eu estava... É que eu já falei isso várias vezes, né? Eu fico bem tranquilo antes do jogo, assim, tipo... Me pega na hora, assim, cinco minutos antes do jogo eu começo a me dar um nervoso, que é coisa de maluco. Mas esse jogo é diferente, mano. Tá ligado? Tipo, tem uma tensão e uma parada rolando em volta disso que é, pô, absurdo. Eu vi, mano, meu Twitter é, tipo, a bolha tricolor, né? A bolha do Fluminense e minha bolinha ali. E, tipo assim, o que eu vejo ali é, tipo assim, irmão, a gente tem que ganhar essa Libertadores. É a nossa chance. Eu não sei o que vai ser da minha vida se não ganhar. E, tipo assim, acaba começando a me afetar um pouco, mano, tá vendo? Tipo, eu tô meio que nessa, assim, e fala, caralho, Lec, eu tenho que ganhar, a gente tem que ganhar essa Libertadores. Eu não sei quando o Fluminense pode ganhar a Libertadores, tentar chegar numa Libertadores de novo, Bota-Fé. E, tipo assim, eu tô nessa. E uma expectativa pra esse jogo, Lec, é que, pô, esse jogo, o Fluminense, o Diniz vai ter o time inteiro à disposição. Coisa que aconteceu em, sei lá... Três jogos. Três jogos. Três jogos na Libertadores, o Fluminense vai ter o time inteiro agora. E, nesses três jogos, começa a ganhar do Esporte Cristal, ganha do River Plate, ganha da Rapaziada, tá ligado? Com o time completo. Então, me dá mais uma parada, tipo assim, caralho, vamos ter a chance, Bota-Fé. E é em casa o primeiro jogo. Então, tudo pode acontecer. E, Lec, o Fábio, o goleirão, o goleirão Fábio de vocês, o cara é multicampeão, né? Tricampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil. Já ganhou uma Copa Mercosul. Ainda era banco, mas ganhou uma Copa Mercosul. E ganhou uma Copa América também. Só que ele nunca foi campeão da Copa Libertadores. E é um cara que tá na reta final aí da carreira. Ele já foi vice, inclusive, com o Cruzeiro. Foi em 2008, 2009. Acho que é 2009. Que perdeu pro estudiante, né? Exatamente. Cara, inclusive, ele pode chegar... Se o Fluminense chegar na final, ele pode chegar a cem jogos na Libertadores. Então, absurdo. E tudo conspira, hein, Arthur? Dito isso, é eliminado pelo Internacional.